Fala rapaziada, beleza? Tô mostrando o sagate aí, um coleirinha, mas vou tá falando hoje a respeito de trinca-ferro. Dá uma olhada aqui ó, tá mó frio, parou agora a chuva, chovendo bastante aqui em Santos e mó frio, tanto é que eu deixei ó, duas portas fechadas, mas abri só o vidro. E pendurei o sagate ali, ó, dei um jeito de colocar um arame aqui ó, pra ficar aqui no quarto, pelo menos ele olhando claridade. Muito frio aqui no apartamento da minha mãe, não tem muito espaço, então a gente tem que arrumar os espacinhos. Coloquei o ninho pra ele, já pegando fogo, já tá sem fêmea, ainda não arrumei nenhuma fêmea pra ele, vou esperar ele tá cantando bem firme, aí eu vou procurar uma fêmea do jeito, das características que ele gosta, né? Já desde a antiga dele, que morreu, e a que eu peguei com um amigo meu, que ele começou a dar certo no torneio. Talvez eu compre até a que eu levava ela pro torneio, pra acertar ele. Mas vamos lá rapaziada, eu não vim pra falar do sagate, vou dar uma dica aí de trinca-ferro, e na sequência, eu vou tá colocando um vídeo antigo, eu tinha colocado, postado já dois vídeos, do meu primeiro trinca-ferro Hannibal. Quem conhece aí o canal, quem acompanha do começo o canal, que eu criei o canal graças ao trinca-ferro Hannibal. Muitos aí nem sabem que eu criei, mas os antigos inscritos estão no canal por conta do trinca-ferro mesmo, o Hannibal. Aí eu vou tá colocando na sequência, ele numa disputinha no mato, com outro trinca-ferro. Show de bola o vídeo. E o próximo, já vou avisar aí, o próximo vídeo vai ser outra disputa dele num voador, no sítio do meu sogro, ele no chão, disputando com o mesmo trinca-ferro, tá? Então, outro dia vai ser um vídeo de disputa de trinca-ferro, que era o Hannibal. Então vamos lá pra dica, rapidão. Já falei dois minutos aí. Então, rapaz, eu vim falar a respeito de pivot, tá? Que é um calinho que tem na língua do trinca-ferro. O porquê acontece e como tratar. Eu, graças a Deus, nenhum trinca, nenhum trinca. Todos os que eu tive, nenhum teve esse tipo de problema. Eu vou explicar o porquê. Pra você aí que também tem a curiosidade de trinca-ferro, no começo do meu canal, se você pesquisar, os vídeos mais antigos. Se você colocar lá, esse é esse trinca-ferro, vai aparecer todos os vídeos que eu tenho com trinca. Aí lá eu explico a alimentação, tudo certinho. Mas eu vou falar rapidinho aqui, pra já na sequência mostrar o vídeo dele disputando. Como não ter esse problema, tá? A alimentação que eu faço pros meus trincas, eu sempre fiz. Eu tenho trinca todos, eu faço a mesma alimentação. Que é no trópica. Pra mim é uma das melhores rações que tem pra trinca-ferro. Tá? No trópica. É um potinho aqui, vou dar exemplo pelo sagate. Um pote grande com no trópica. E do outro lado, outro pote do mesmo tamanho com alpiste e linhaça misturado. Eu pegava um quilo de alpiste e um quilo de linhaça, misturava os dois e fornecia pro pássaro durante a semana inteira. Então, no trópica, alpiste com linhaça era de segunda a segunda. Nunca ficava sem na gaiola dele. Isso é a alimentação que eu deixava o dia inteiro. Dia. Nunca saía da gaiola dele. Tá terminando, eu já completava. Por quê? Porque pássaro, ele precisa de semente. Pode reparar que pássaro de semente é muito difícil de ter esse problema. Já vi. Já vi canário da terra ter esse problema. Por conta de só dar estrusada. Então, você tem que dar semente pra pássaro. Aí o que eu fazia? De segunda a segunda. No trópica, alpiste com linhaça. No sábado, era de lei. Todo sábado. Ficava sábado e domingo com outra alimentação. Aí era de segunda a segunda. No trópica. E do outro alpiste com linhaça. No sábado de manhã, eu colocava outro pote. Do lado aqui. Que era ao contrário. Que nem aqui, desculpa. Porque eu deixava água aqui pra compensar o peso de gaiola. Sempre ficava pendurado. Aí do outro lado eu colocava... Girassol pequeno ou médio. E arroz caterto. Eu colocava isso no sábado pro domingo. Porque é muito gorduroso. Então, eu só deixava um dia assim. Que eu ficava no sábado. No domingo de manhã, eu já tirava. Porque eu puxava ele domingo de manhã ou pra baderna. Ou às vezes eu levei ele em torneio. Tanto é que tem vídeos dele aí no torneio. E alguma fruta. Que ele gostava. Ou manga, ou laranja. Eu gostava mais de laranja. Que ele gostava bastante. E quem acompanha, quem conhece já trinca-ferro. Sabe que ele come tudo que é tipo de fruta. Pode colocar uva. Pode colocar... Que ele vai pegar. Tá? Então, a alimentação que eu dou. Pra evitar pivot, pra pássaro. Que você, eu juro, que não vai ter problema. E eu já tive. Já criei em trinca bastante. Nunca tive esse problema por conta da alimentação. Tem muita gente que pega aquela ração barata. É cheia de... De oleosidade. Todas aquelas coloridonas de goiaba. De banana. Aquela ração é muito dura, cara. Pode reparar que ele... Quem coloca esse tipo de ração. Ele joga tudo no bebedouro. Aí fica aquele bebedouro imundo. Todo sujo. Por quê? Porque a ração é dura. Aí cria um calo na ponta da língua dele. E... Não precisa ficar arrancando. Que nem já vi vídeo. O cara atirando. Você, às vezes, arranca a língua do passarinho. Fazendo essa besteira. Então, quem já tem. É só ir fornecendo alimento mais mole. E colocando aí... Alpiste. Colocando de vez em quando um girassolzinho. Pra ele ir tirando esse calo. E ajuda bastante laranja. Laranja ajuda bastante. A evitar isso. Por ser ácida. E os meus. Colocando no trópica. E alpiste com linhaça. Nunca jogou no bebedouro. Porque é uma ração pequena. Faz esses testes pra você ver. Depois me fala aí no comentário. Que os meus nunca jogaram. Veio... Já peguei pássaro. Não vou mentir. Já peguei pássaro que chegava jogando alimento. Aí eu coloquei no trópica. Ele ia jogando porque... É costume. Mas depois que ele veio aqui no trópico que era pequeno. Ele conseguia já engolir. Já parava de jogar no bebedouro. Então sempre mantive o bebedouro dos trincaferros. Com esse tipo de alimentação. Sempre limpinho. E quem dá. Por favor. Tenta evitar dar essas rações muito grandes. Essas de goiaba, banana. Isso daí não é bom pro pássaro. Você pensa que vai economizar. Mas você acaba desperdiçando. Quem dá essa ração. Pode reparar que no fundo da gaiola fica lotada de ração. Fica muito cheia de ração. Por quê? Porque ele mais desperdiça do que come. E quem dá no trópica sabe que no fundo da gaiola fica bem menos. Porque ele come muito mais do que joga fora. Então minha dica pra você evitar esse tipo de doença. Que não é uma doença. É um tipo de calo. Esse tipo de calo na língua do pássaro. É no trópico. De um lado. Onde o sagate tá comendo. Ao piste. E linhaça do outro. Isso direto. E no sábado coloca outro potinho. Coloca arroz cateto. E girassol pequeno ou médio. Só pra ele tá comendo. E uma fruta. Não dá fruta também todos os dias. Que você vai engordar até o pássaro. O ideal. Uma vez por semana já tá suficiente pra ele já. Tá. E se você puder. Todos os dias. Ou um dia sim ou não. Fornecer pra ele aí por dia pelo menos. Três. Tenebras. Que eles adoram. Porque é uma proteína animal. Isso também eu já ia esquecendo. Eu também fornecia por dia três tenebras. Tá. Pro trinca-ferro. Sempre saudável. Língua perfeita. E nunca dando o trabalho de sujar bebedor. Lógico que mesmo não tá no sujo. Você tem que trocar o bebedor todos os dias. Se possível duas vezes. De manhã. E quando. Antes de dormir. Troca também. Porque de manhãzinha. Ele acorda primeiro que você. Então ele já vai tomar uma água. Um pouco mais fresca. Do que ficar dois dias com a mesma água no bebedor. Beleza. Caramba. Oito minutos falando. Então fique aí rapaziada. Agora com o vídeo do trinca-ferro. Rênebo. Disputando no mato aí. E na sequência de outro dia. Eu vou estar postando ele. Outra disputinha. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E quem é novo no canal. E quiser pesquisar vídeo de trinca-ferro. É só colocar. E-C-S. Trinca-ferro. Que aí vai aparecer todos os trinca-ferro que eu já tive. Valeu pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E um bom final de semana. E fica aí com a sequência. Um trinca-ferro. Rênebo disputando no mato. Ó o Rênebo na mata. De alguma coisa. Cata Rênebo. Tem outro picharro por aí. Tá aqui ó. Canta Rênebo. Vê se dá pra pegar ele. Canta Rênebo. Ó lá. Vai descer. Ó lá. Vamos a ele. Vou. Ali ó. Canta Rênebo. Eita minha cabeça picharro. Ó lá. Deixa eu ver se eu acho algum lugar pra pendurar ele. Onde ele tá se escondendo. Eita minha cabeça picharro. Ó. Canta. Boa. Ah, ele tá ali ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou soltar, meu. Vai vir lá buscar. Não. Tendura ele em algum lugar aqui. Não tem. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não cai. Vamos lá. Está tremendo? Vou filmar. Boa, Helio. Boa, Helio. Manda aqui, mano. Dá para pegar outro lá? Manda aqui. Vamos trocar o bebê. Ah, está tremendo. É perto dele. É mais baixo! Olha o Hannibal cantando na mata Olha a outra ali Sai da gaiola Cadê ela? Olha lá, ela fica junto com ele Olha lá Olha a fêmea só machiando Olha lá Onde? Cadê o ninho dele? O ninho dele está por aqui Olha lá, pega ela lá do lado dele Deixa eu ver se dá para filmar Olha lá os dois Ele é ali embaixo É Hannibal, está ferrado Esse daí está com a fêmea Cadê? Vamos lá. Vamos lá.